E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, nesse dia eu irei mostrar pra vocês a gameplay de uma fase do jogo A-Drop Mythology, a campanha. Gameplay feita na Twitch do canal, a qual está a seleção. Agora, fique com o vídeo. Um, dois, um, dois, dois, um, dois, 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 três, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, um, dois, três. Há uma situação muito inestável no plano que se está acontecendo muito rapidamente. Um, dois, 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 três, dois, três. Prova para mais ideias que se realmente não seria. Essa eu fiquei um pouco... pensativa. Vamos lá para a próxima, né? Hum. Próxima fase, ué, a gente se desce, ainda tem uma fase no subinterrão. Próxima fase, ué, a gente se desce, ainda tem uma fase no subterrão. Próxima fase, ué, a gente se desce, ainda tem uma fase no subterrão. Próxima fase, ué, a gente se desce, ainda tem uma fase no subterrão. Próxima fase, ué, a gente se desce, ainda tem uma fase no subterrão. Próxima fase, ué, a gente se desce, ainda tem uma fase no subterrão. Próxima fase, ué, a gente se desce, ainda tem uma fase no subterrão. A gente se desce, ainda tem uma fase no subterrão. A gente se desce, ainda tem uma fase no subterrão. Próxima fase, ué, a gente se desce, ainda tem uma fase no subterrão. Próxima fase, ué, a gente se desce, ainda tem uma fase no subterrão. Da sombra, ué, a gente se desce, ainda tem uma fase no subterrão. A gente se desce, ainda tem uma fase no subterrão. A gente se desce, ainda tem uma fase no subterrão. Vamos lá. Calma, calma. Vamos meter aqui dentro antes de eu fazer besteira. Está livre também. Vamos ficar. Vamos lá. 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 Eu acho que tem que dar em conta, não dá conta não. Eu acho que tem que dar em conta, não dá conta, não dá conta. Não dá conta, não dá conta, não dá conta, não dá conta. Não dá conta, não dá conta, não dá conta, não dá conta. Não dá conta, não dá conta, não dá conta. Não dá conta, não dá conta. Não dá conta, não dá conta. Não dá conta, não dá conta, não dá conta. Não dá conta, não dá conta, não dá conta. Não dá conta, não dá conta, não dá conta. Não dá conta, não dá conta, não dá conta. 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 Não dá conta, não dá conta, não dá conta. 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 Próximo dia 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 Próximo dia